Música Vixe Maria que hoje começa o Boa Vista Junina e eu estou agoniado porque eu quero dançar, quero comer tacacá, eu quero ver menina bonita porque eu quero arrumar uma noiva nesse Boa Vista Junina. Não é à toa que eu arrumei meu cabelo, estou aqui na beca bonitinho e eu quero ver gente bonita alegrando essa festa maravilhosa. Mas como é que eu vou? Será que eu vou de ônibus? Bom, nós podemos garantir que durante esses festejos juninos da prefeitura a empresa está disponibilizando 61 ônibus e nós vamos proporcionar total acessibilidade, tanto às pessoas normais como aos portadores nessas cidades especiais, com 20 ônibus adaptados, isso até a 1 hora da manhã. Oi, tudo bem? Tudo bem. O que você está indo para hoje? Estou arraial. Ai, que bom também, estou todo pronto, cheirosinho aqui, arrumadinho, meu cabelo está no creme, está todo arredondinho. Onde é que fica o arraial? Aqui próximo. É, nossa, você é bonita, hein? Obrigada. Vai dançar no arraial, fazer alguma coisa assim? Vou, sou quadrilheira. Ah, e você, tia? Eu trabalho, trabalho em sancionamento. E dá para ganhar dinheiro no arraial? Não, não dá para ganhar dinheiro. Ah, um troquinho, né? Mas um troquinho já vale a pena, não vale? Não vale? Certo. Eita, conversa boa. A gente já conversou demais aqui. Está ficando tarde. Já até anoiteceu e eu tenho que chegar na festa. Pensando bem, a gente vai de táxi. E eu descobri que aqui em Boa Vista tem mais de 300 táxis fora lotação. É carro demais, mulher. Vamos pegar um táxi? E aí, coisa boa, hein? Arraial, festança. Estou animado. Também. Tem arraial no extremo norte, tem. É noite de São João. Anariei. Anariei. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Boa Vista Junina de 2010. A TV Aniversário vai trazer para você as diversas manifestações culturais, eventos, cultura, história e o envolvimento dos profissionais e do público com essa festa. A gente vai conversar agora com um representante que está falando aqui, que está diretamente da festa. Senhor, o que você está achando aqui do Arraial? É uma festa maravilhosa, né? Mais um ano que o prefeito acertou numa festa para a gente trazer a família, trazer as crianças, né? E nós todos aproveitar, que isso é bom para todos aqui na região norte, cidade de Boa Vista. Essa festa que é um exemplo, né? De todos nós, né? E está acostumado já, né? Para nós aqui é um orgulho, né? Ter uma festa dessa. Tem Arraial no extremo norte, tem É noite de São João Anariei, Anariei, a Boa Vista Junina Do sertão ao setentrião Bicho Maria, que um dos elementos que não pode faltar como comida típica no Arraial é o milho. E eu estou aqui com o meu amigo Adriano Benedito, que vai falar um pouquinho para a gente dessa iguaria gostosa. E aí, Adriano, está vendendo muito milho aqui no Arraial? Está vendendo muito bem. E você trabalha com milho há muito tempo? Faz pouco tempo que eu trabalho, mas graças a Deus estão saindo muito bem os milhos. Eu acho que eu vou comprar um, e você não sai daí de casa, porque aqui na TV Universitária a cultura não sai de foco. E vamos aqui na outra barraca conhecer um pouquinho mais do milho, que não dá só para comer cozido ou assado, né? Dá também para a gente fazer canjica, pamonha. Então, eu cheguei aqui na barraca do senhor Agenor Peçanha. Senhor Agenor, tem muita pamonha aqui para a gente? Tem, bastante. Fale aí para o nosso público que está acompanhando a programação da TV Universitária, como é o processo da pamonha. É difícil? É difícil, bastante, viu? Tem que ralar, tem que... Tem que ralar. O que tem que fazer? Tem que ralar, peneirar, apanhar leite, por causa de coisa, queijo. É demorado, dá para fazer. E dá para fazer de queijo, de camarão, de quê? De quais os sabores? Castanha, coco. A de camarão eu nunca fiz, não. Mas castanha e coco já. Agora eu fiquei me perguntando, será que dá para fazer pamonha de camarão? Não sei. E a gente vai andando aqui pelo Arraial para descobrir mais coisas interessantes com relação às iguarias, às comidas típicas que rolam por aqui. E você que está acompanhando a programação da TV Universitária, não sai daí, porque a cultura aqui não sai de foco. E você que está acompanhando a programação da TV Universitária, não sai daí, porque a cultura aqui não sai de foco. Hoje é festa de rodeio, hoje é festa de peão, a fogueira tá sem... E agora a gente vai conversar com o presidente da FETEC, o senhor Osmar Max, sobre a festa. O que o senhor pode falar para o senhor José Wilson, que está curtindo, e para toda a população? Olha, o que eu posso dizer dessa festa é que é uma festa feita com muito cuidado. O prefeito Iradinho tem um cuidado enorme quando faz evento. E a gente tem um preparo com muita antecedência para fazer uma festa bonita e com segurança. Então é o que eu tenho de melhor para dizer à população. Além de a gente ter 40 barracas, 3 restaurantes, 150 ambulantes, uma feira de empreendedorismo aqui com 40 empresas, mais de 40 artesãos expondo e vendendo seus produtos, parque de diversão, muitas pessoas brincando, comendo, tem segurança. Nós estamos aqui dando essa entrevista e tem câmeras monitorando. São 12 câmeras monitorando toda a cidade cenográfica. Muito obrigado pela entrevista. É a TV Universitária na cobertura do Arraial Boa Vista Junina. Aqui a cultura não sai de foco. Música De quadrilheiro, agitação, raça, magia, encanto, e vaquejana numa festa de São João. De quadrilheiro, agitação, raça, magia, encanto, E aí, meu povo, acabei de chegar aqui no Arraial do Boa Vista Junini, consegui chegar bonitinho, arrumadinho, e agora eu quero é curtir, aproveitar, comer uma boa pamonha, encontrar um milhozinho quente e dançar até o sol raiar. Quer me acompanhar nessa? Então vem comigo. Música Estamos aqui acompanhando o cortejo dos pontos de cultura do estado de Roraima, que são 14, e eu vou falar com o meu amigo Chacon, que é do ponto de cultura Bruxa Tá Solta. Chacon, fala aí pra gente nessa festa que tá acontecendo aqui. Olha, o Arto Pela Cultura Viva é a reunião de todos os nossos pontos de cultura aqui de Roraima. Todos têm direito à cultura. Eita, povo, a festa tá boa demais, a gente não para por aqui. Vamos conhecer outros lugares, eu vou pitear meu cabelo pra ficar bonitinho. Música Continuando aqui essa festa bonita, já entrevistei Chacon do ponto de cultura Bruxa Tá Solta, agora eu tô aqui com o Contra Mestre Ongira. Fala pra gente o que é o ponto de cultura, quais ações que vocês realizam aqui na cidade. As nossas ações que a gente tem, a gente tem uma atividade de capoeira angola, tá resgatando a capoeira tradicional e a capoeira mãe, entendeu? E também enfocando principalmente a capoeira como arte, como luta, entendeu? Resgatando essa cultura da capoeira. E eu, que não sou bome nem nada, vou continuar aqui no Arraial, no embalo dessa música gostosa. Vamos acompanhar a nossa programação, porque aqui na TV Universitária a cultura não sai de foco. Música A Asa Branca quer voar lá pras bandas do sertão E quer levar daqui amor caipira pra dançar no São João Estamos de volta aqui no Canal 2, a TV Universitária cobrindo o Boa Vista Junina. Você sabe que não existe Arraial sem as quadrilhas e sem o rei Rainha Caipira. Confira as imagens aí dessa linda festa do Boa Vista Junina. Música A gente vai conversar com esse quadrilho da Estrela Junina. Como é que é a parte que vai desse concurso? A gente representa a nossa quadrilha de emoção muito grande, dá mais um Arraial desse, que é um dos maiores Arraial da região norte. E é a minha primeira vez a subir no tablado como concorrendo a Rei Matutas, o desse Arraial. Então pra mim é uma honra muito grande estar aqui representando a minha quadrilha. Espero que todos possam ter uma boa apresentação, mas que vença o melhor. Bom, obrigado e vamos conversar com uma possível Rainha Caipira. Vamos conversar com Ila Verdeu Forrozão. O que você está achando da festa aqui e dessa competição? Bom, estou achando assim muito boa, a ornamentação está muito linda. E é a minha primeira vez aqui competindo pra Rainha, então espero que eu seja muito boa hoje, né? A preparação de vocês, como é que é feita pra fazer bem aqui no Arraial? Bom, é muita dedicação. Ontem mesmo eu fiquei aqui até tarde saindo com o meu parceiro. Então a gente luta muito pra ganhar, porque isso é muito importante pra gente. Tem Arraial no extremo norte, tem É noite de São João A Marriê, a Marriê, a Marriê, a Boa Vista Chora, sanfona, que emociona o meu coração Chora, sanfona, que o soluço do teu choro é uma canção Chora E o reinado do Boa Vista Juninho 2010, já tem Rei e Rainha. Eu estou aqui com os dois, agora acabaram de saber que estão reinando nessa festa. Eu queria saber como é que foi você, o Rei. E aí, a emoção, ensaiou muito, trabalhou muito pra isso? Muito, com certeza. Nós pegamos o quente mesmo pra ensaiar os dois colados, pra chegar na hora e ter esse resultado. A gente já esperava por isso, que a gente batalhou muito. Muito esforço mesmo, que ensaiamos de madrugada, de todos os horários, pra conseguir o objetivo. E conseguimos. E você, Rainha do Boa Vista Juninho 2010, como é que foi? Você recebeu essa notícia, qual foi a emoção? Nossa, uma realização, assim, de sonho. É um sonho pra mim estar aqui representando todos os quadrilheiros de Boa Vista, que é o maior arraial do Norte. Então, é uma felicidade, assim, imensa que foi realizada, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus. Os parabéns da TV Universitária pra vocês. Eu vou sair de casa, a cultura não pode sair de foco. Eu vou sair de casa. Eu vou sair de casa. Eu vou sair de casa. Extra, extra. Hoje a Eita vai dançar. Samba e bola. Música Fiz que o sarca não... E aí, criançada, tô aqui no Arraial do Boa Vista Junina, me divertindo, revivendo a minha infância, porque aqui tem roda gigante, tem autopista, tem pula-pula, e eu tô aqui com o meu amigo... Joselinhos, Joselinhos, diz aí pra galera que tá em casa, qual o brinquedo assim, tu mais curte? Pula-pula, roda gigante, tá afim de dar uma volta comigo ali na autopista? Então eu que não sou besta nem nada, vou aproveitar que não tirei carteira de habilitação ainda, então posso dar uma treinada, né? Então vamo lá! Joselinhos tá me dando a dica de como andar no carro, comércio do Rio, bota o pé... E aí, coisa boa, roda! E aí, coisa boa, roda! E aí, coisa boa, roda! Dizinha, como é que é participar desse evento? É... a ciranda foi feita aqui em Roraima, pra Roraima, entendeu? Inclusive a primeira ciranda que aconteceu em Roraima é a ciranda do Tianguá, né? Que o Tianguá mesmo, a associação do Tianguá já acontece há 17 anos, né? E foi a primeira ciranda, primeiro cangaço, então estamos aí com esse arraial maravilhoso. Ok, muito obrigada, Dizinha! E a gente vai ver mais imagens da ciranda do Tianguá. Música 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 Mais uma noite aqui no Arraial do Boa Vista Junina e hoje vai acontecer uma coisa especialíssima aqui, que é um casamento. Um casamento bonito, de duas pessoas apaixonadas, e eu tô aqui pra mostrar um pouquinho do ambiente, antes de começar. Poxa, será que hoje eu vou conseguir arrumar a mulher da minha vida? Ouça, Tantônio, eu quero muito arrumar uma mulher nesse arraial, porque eu tô bonitinho, arrumado. Arruma a mulher pra mim, por favor, eu pago uma promessa, sendo umas velas. E você que tá aí em casa, acompanhando a programação da TV universitária, não sai daí, porque aqui a cultura não sai do foco. Música Agora eu tô aqui num cantinho todo especial, porque eu vou entrevistar uma noiva linda, bonita, maravilhosa, que tá aqui, escondida, que não pode ver o seu noivo que tá lá fora, agoniado, esperando por causa do que vai acontecer. E aí, Eliane, fale pra gente, como é que você conheceu o Richard? Ah, é uma história muito longa. A gente se conheceu através de amigos em comum, como todo casal. E tu tá nervosa pra esse casamento? Demais, mais nervosa contigo do que com o casamento. Mas por quê? Será que eu sou muito bonita e tô com essa barbicha? Eu acho que é, acho que tá bem. Opa, então eu acho que hoje eu vou casar, né? Santo Antônio deve estar ouvindo aí as minhas preces. E por que que tu resolveu casar logo no arraial, mulher? Bem, porque eu já conheço o arraial, eu participo de arraial, sou da escola Forrozão, Então, todo ano a gente vem e eu já vi casamentos se realizarem aí. E eu fiz essa proposta pro meu marido e ele aceitou e a gente tá aqui hoje. Quer dizer então que tu é quadrilheira também? Também, quadrilheira. Já pulou ali no tablado essa semana? Não, essa semana não. Ah, então... Já dancei vários anos aí. E eu não vou contar nada que tu tá linda, maravilhosa e que tu vai já casar lá pro teu noivo, tá bom? Agora eu vou lá falar com ele pra saber como é que ele tá, porque ele tá muito nervoso, que ele tá fazendo assim, direto na roupa, esticando, tá? Fica aí, tranquila. Tá ok, obrigada. Vamos lá falar com o noivo da mulher, da Eliane. Liliane, tá? Liliane. E ao sonho, essa música romântica que tá tocando o meu coração, eu vou entrevistar o noivo aqui, seu Richard. Richard, fala pra gente, como é que você conheceu a Liliane? Então, eu conheci ela já tem sete anos que eu conheço ela. E foi justamente aqui, no Arraial, que a gente se encontrou, né? Passei a conhecer ela e hoje tá sendo a realização do sonho poder estar casando aqui. Porque ela já dança na quadrilha, já tem nove anos, na quadrilha profissional, que é a forrozão. Então, tá sendo a realização do sonho pra ela e pra mim também, né? Só um nervosismo, né? Mas, graças a Deus, tá dando tudo certo. E eu quero saber, tu é quadrilheiro também? Já fui, mas já fui, mas não. Ela é mais do que eu. Tá feliz por casar aqui no Arraial, numa festa bonita, uma festa grande. Cheia de gente. Com certeza, o nervosismo, acima de tudo, tá em alta, mas, graças a Deus, vai dar tudo certo. Mas, assim, tá sendo muito bom, muito bonita a festa. Tô gostando demais. Então, eu quero te parabenizar, te desejar toda a sorte do mundo. Muito milho assado, muita pipoca. E você que tá aí acompanhando a programação na TV universitária, não sai daí, porque o casamento vai ser logo mais. E você que tá aí, porque o casamento vai ser logo mais. Em época de festa, como os Arraiais, as pessoas costumam exagerar no país. O consumo de álcool. Elas nem sabem o quanto isso prejudica a saúde. Vamos conversar agora com a enfermeira Júlia Cecília, que vai falar sobre esse excesso de álcool. Quais são os problemas que as pessoas têm em ingerir muito álcool? Olha, ele compromete vários órgãos, né, como rins, fígado, coração, o sistema nervoso, como o cérebro, né, e muitas vezes ele traz o transtorno bipolar, que é aquela pessoa que bebe e se transforma, tá entendendo? Ela é uma coisa quando ela não bebe e quando ela bebe ela faz, agride, ela fica agressiva, tá entendendo? Então, isso, tudo isso traz, faz mal à saúde e traz problemas pra saúde. E quais as recomendações que os profissionais de saúde dão pra essas pessoas que ingerem muita bebida alcoólica? Que não bebam. Já que traz tanto problema pra saúde, então venham se divertir. O Boa Vista Junina tá aí pra todo mundo brincar e não precisa beber pra se divertir, entendeu? É só vir, curtir o arraial. Ok, muito obrigado pelas informações. É a TV universitária na cobertura do Boa Vista Junina. Aqui, a cultura não sai de foco. Eu vi surgir no meio da floresta Um arraial de cores e paixão Brilhar no céu azul de uma estrela Da flor vermelha surge o coração O Patacão Bicho Maria, e você que tá aproveitando a programação da TV universitária Tá curtindo uma apresentação E eu vou conversar agora com o meu amigo Mário Castro Mário, quando é que o grupo surgiu? Há uns sete anos o grupo, né? A gente tá com poucos componentes ainda Tá falta mais de oportunidade pro grupo Mas convite mesmo pra gente se apresentar em vários eventos E vocês realizam, assim, algum trabalho Algum trabalho social? Vocês ensinam boi pra jovens, pra adolescentes? Isso, ensinamos Nosso grupo é um grupo É pra todos, quem quiser participar, aprender Só procurar a gente mesmo, o coordenador O dono do grupo Aprender E até, quem sabe, se apresentar com a gente, né? É muito difícil aprender boi Será que eu consigo? Não, consegue, com certeza É muito fácil E você fica aí em casa Aproveitando as imagens desse espetáculo E não sai da nossa programação Porque aqui, na TV universitária A cultura não sai de foco Criar a primeira escova do teu corpo E dessa escolha de magia Quando estou, meu coração A desplanar Deus, a menina criatura de lutar A tua bênção sintetiza os elementos Incomplada harmonia Terra como amanhã O vento noturno Que deixa teus cabelos a honrar Azul, vermelho, vermelho, azul As cores lindas do meu boi pumbá Garanteando, caprichando, eu vou bailar As cores-primas do meu boi pumbá Garanteando, caprichando, eu vou bailar As cores-primas do meu boi pumbá E para que o melhor arraial da região amazônica Aconteça de forma espetacular É preciso que tudo esteja em harmonia E a decoração mais bonita que sempre Eu vou conversar agora com o decorador Responsável por isso Marcelo Santa Isabel O que você leva em consideração Na hora de organizar essa festa? É em consideração Tudo vem através de um tema Nós pesquisamos antes De começar toda a decoração Como que é organizar tudo isso? Na verdade a gente já vem trabalhando Uns três meses antes Como eu falei, tudo depende de um tema Através de uma pesquisa, de uma reunião E aí vem a inspiração do desenho Através do tema E o tema deste ano Deu muito trabalho Gastou muito material É como o próprio nome diz Do sertão ao sertentrião Dez anos de São João A gente vem resgatando Todos os dez anos Do Boa Vista Junina Através de todos os desenhos Que foram realizados Nesse decorrer de tempo Ok, muito obrigada TV Universitária Canal 2 A cultura não pode sair de foco Do type debo A cultura não pode sair de para ofolk Deцamento Através de todos os desenhos Que foram realizados Que foram realizados Aunque frequentemente E depois de muita dança ali no palco, no Boi Bumbá Agora a gente tá aqui nas barraquinhas de artesanato Olha que coisa linda Tem bolsa, tem boneca Tem tanta coisa aqui que você pode encontrar no Arraial do Boa Vista Junina Então você que tá aí em casa esperando um convitezinho Pra vir comprar alguma coisa de artesanato pra dar de presente Venha pra cá, porque cultura tá aqui nesse mix gostoso E agora eu me aproximo aqui da barraca da dona Ivanira Que é bonequeira E eu vou perguntar dela como é esse processo lindo, bonito De fazer boneco e vender aqui no Arraial A sensação de fazer boneca é trazer a infância de volta Na terceira idade, né? Então, a sensação da festa junina esse ano é a nega maluca Que está presente em todas E eu acredito que todo mundo gostou Eu fiz muita boneca e saiu todas Graças a Deus Que coisa linda isso que você disse Que é a questão do resgate da infância Porque a boneca como um símbolo forte Tanto pra menina Pra menino também que não tem isso É um símbolo que traz os sentimentos da infância E eu quero saber se dá pra render uma grana vendendo boneca Dá, sim Com certeza Até pela primeira vez que eu expus minhas coisas aqui Aqui dormi um príncipe E eu vendi bem, graças a Deus Então você que tá aí em casa assistindo a nossa programação Curtindo esse mix cultural que é o Boa Vista Junina Sai daí e vem pra cá Porque aqui a cultura não sai de foco O que a vovó dizia E nos velhos fêmeos Onde já não havia O correio elegante O serviço de Aldo Falante A gração a noite inteira O batizado Os primeiros arraiais de Boa Vista eram organizados pelas paróquias e a comunidade A tradição surgiu dos festejos de São Sebastião e Nossa Senhora do Carmo Que não aconteciam em junho, mas em janeiro e em dezembro Eu converso agora com a senhora Ceci Brasil, que acompanhou muito desses arraiais Quais eram as principais características dos arraiais dessa época? Que era organizado pela paróquia e pela comunidade, não é Ceci? É, a princípio era em dezembro, na matriz E era um arraial totalmente tradicional Totalmente diferente do que nós vemos hoje Primeiro que a sociedade participava Então cada noite era promovido pelos fazendeiros Noutra noite garimpeiros Noutra noite os comerciantes Enfim, era totalmente diferente As quadrilhas, era aquela quadrilha tradicional Era imprescindível que tivesse uma fogueira Porque a gente fazia muita adivinhação em volta das fogueiras Enfim, era totalmente diferente do que é hoje E como foi para a senhora acompanhar essa evolução? Hoje nós participamos de uma mega festa Um evento muito grande Como foi para a senhora acompanhar isso Desde 2001, essa festa dessa imensidão? Não é tão difícil não Porque como nós nascemos e crescemos Vendo essas festas E sempre participamos na organização dessas festas Depois de adulto, evidentemente Então não foi muito difícil não Porque faz parte da evolução Faz parte do progresso Faz parte da modernidade E a gente está acompanhando Até quando isso acontecer E eu não sei te dizer Mas eu espero que ainda por bastante tempo Mas hoje é uma festa Embora bem diferente da nossa, da nossa época Mas é uma festa belíssima Hoje você vê uma disputa muito grande das quadrilhas Cada qual a mais bonita Enfim, elas levam ao palco Uma cultura muito diversificada E isso é muito bom Porque passa ao público a informação De muitas histórias Inclusive histórias daqui mesmo, de Boa Vista Ano passado uma quadrilha apresentou Inclusive as lendas que eu tinha escrito Então eu acho que isso é muito bom E faz parte da cultura O Arraial deixou de ser uma festa Tipicamente caipira E hoje é um grande festival folclórico Cultura, aqui não pode sair de foco TV Universitária, canal 2 A nossa estrela junina tem muito orgulho em mostrar Que festa boa é assim, meu senhor E vale a pena contar Eita que esse Arraial tá bom demais Olha quanta gente bonita Olha quanta música boa Vamos transar com ela É, é, sai voltando Vem devagarinho Não se eu disse que queria o Arraial Fala aqui pra TV Universitária Como é realizar esse trabalho De passar informação De uma forma cênica De uma forma bonita Como vocês fazem É bom porque ao mesmo tempo Que as pessoas estão curtindo o Arraial Elas estão recebendo a informação Sobre o trânsito, né Como é teu nome na organização Tu é a palhaça Eu sou a palhaça Pink Pink Palhaça Pink Pink E eu sou o palhaço lindinho Eu só queria deixar um recado aí Tem muita gente fazendo palhaçada nesse trânsito Então deixa que palhaçada nós fazemos, tá ok? Quando você vier para o nosso Arraial Vem com segurança e consciência, tá ok? Valeu galera Que formação linda Coisa bonita, né? Então você continua acompanhando a nossa programação Porque na TV Universitária A cultura não sai de foco A Maria, a Maria, a boa pista junina Você é tão sem trião Olha o fim Tem trião Para dois, três, dois anos Pro ar e a masculinão Tava só uma história Que tão viva, viva Então viva, sim Viva, já o que é? Vale a pena contar A nossa estrela junina Tem muito orgulho em mostrar E festa boa é assim, meu senhor E vale a pena contar Boa vista junina 2010 está aí na maior festa Mas a gente não pode esquecer da educação no trânsito Eu converso agora com o chefe da divisão de educação de trânsito da SMTran César Scheres Que vai falar um pouquinho a respeito desse trabalho aqui No Arraial, desse estande Como é que estão os trabalhos hoje? Olha, os trabalhos estão indo bem A gente começou desde o primeiro dia E estamos com um grupo do teatro E alguns agentes de trânsito No caso, eu, sem a farda E a gente tem aí levado para a população Que tem participado aqui desse evento A informação de como utilizar as cadeirinhas Nós estamos entregando os panfletos E as pessoas têm recebido a informação completa Sobre como utilizar o dispositivo de segurança A cadeirinha que vai entrar em vigor no dia 1º de setembro Sabe-se que seria no dia 9 de junho o início da fiscalização Porém, por falta do produto no Estado Foi prorrogado Aliás, no Brasil, a falta do produto Foi prorrogado para o dia 1º de setembro Então, como o assunto está em evidência Nós decidimos atuar em cima desse tema Para que as pessoas realmente se conscientizem E tenham acesso à informação Além disso, nós também apresentamos no mesmo panfleto No mesmo folder A importância de utilizar o cinto de segurança E nós temos aqui também o nosso estande Que traz algumas mensagens na forma de vídeo Sobre o quanto é importante as pessoas respeitarem As normas de trânsito No caso, não dirigir e falar ao celular Não fazer uso da bebida alcoólica Respeitar a faixa destinada ao pedestre Entre outros temas que tanto afligem o nosso trânsito No nosso Brasil e aqui também na nossa capital Ok, muito obrigada TV Universitária Canal 2 Aqui a educação não sai de foto Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo posso misturar Até reinventar o meu São João Fiquei pra teta minha E são os convidados da Caipira Esposição Nós estamos no último dia do Boa Vista Junina Foram dez dias de festa De muita comida típica Muita música, muita dança Uma diversidade cultural E pra fazer um balanço desses dez dias de festa Está aqui ao meu lado o prefeito de Boa Vista Iradilson Sampaio Bom prefeito, essa é a maior festa da região norte Boa Vista Junina Como é que o senhor vê esses dez dias de festa Que avaliação o senhor faz desses dias Olha, eu vejo com extrema alegria A gente passa Os órgãos ficam Portanto, as quadrilhas aqui Elas se especializaram De tal forma Que nem outro lugar do Brasil Você encontra quadrilhas que se apresentem O quanto as nossas E nós vamos transferir O Boa Vista Junina Vai começar sempre 9 de julho Dia do aniversário de Boa Vista Nós temos que amar Que prestigiar E querer bem essa cidade Durante esses dias, né O Arraial, ele trouxe muito alegria Também para as pessoas Mas também trouxe muito emprego Ele gerou 600 empregos diretos e indiretos Nós temos aí 40 barracas 120 ambulantes Três restaurantes E a gente não podia deixar de falar Do pequeno incidente que aconteceu Uma barraca de balão, né Mas o corpo de bombeiros estava aí Para ajudar Como é que o senhor vê isso? Olha, eu vejo como uma coisa Que pode acontecer Portanto, quando acontece algo Que não era esperado Isso demonstra Que a gente tem que fazer Uma fiscalização Muito mais rigorosa No próximo ano E nós já estamos procurando Uma forma, um caminho De nós colocarmos mais barracas Mais espaço Para os ambulantes Porque é quando você dá oportunidade De gerar emprego De gerar renda Agora que na última noite Vocês vão fazer aí A entrega dos prêmios Do projeto que vocês realizaram Do IPTU Legal A campanha, né Que vai sortear aí Para as pessoas que pagaram Em cota única Ou que pagaram até A data do vencimento Como é que foi realizar isso Para a população? Olha, eu acho que é importante Todos nós sabemos Que ninguém gosta De pagar imposto Agora, se ninguém Pagasse imposto Administrador público Não fazia Absolutamente nada De onde vinha o dinheiro Mas, no momento Que você faz Uma campanha como essa Você incentiva As pessoas a pagarem Até porque Todos nós temos que pagar Agora, eu fico feliz Porque teve uma resposta Muito boa Muito obrigada E é a TV Universitária Na cobertura do Arraial Porque aqui A cultura não sai de foco Segurou, tá de liga Vamos pra curar Esclose, os unidas são meninos Não arrasta, peça, um bonato Tu fiz o que é no mato Jota e chachado O jogo vai começar E um dos prêmios Do sorteio do IPTU Legal Foi o carro zero quilômetro E aqui ao meu lado Está o vencedor Deste prêmio O senhor Jorge da Silva Como é Ganhar um carro De uma forma Inesperada É gratificante Você se sente Honrado Por ter cumprido O seu dever E conseguido Conquistar o prêmio E como foi Que o senhor conseguiu Ser sorteado O senhor pagou Em cota única Ou foi até a data Do vencimento Foi cota única Antecipada Eu paguei Mais de um mês Antecipado E o senhor já tinha Transporte agora Tenho Tenho Agora vai levar Um carro zerinho Para cá Melhor, né Bem melhor Está feliz? Bastante Muito obrigada Então É É Jumina Rei É Jumina Rei Chama o Jó É Me Pessoa Vem E o show Vai começar É Jumina Rei É Jumina Estou aqui com o Jacindo Do grupo das Araras Vermelhas Que vai falar um pouco Para a gente Dessa coisa linda Que é o Festival das Araras Vai explicar para o público De casa O que é a Arara Vermelha Fala aí para a gente Bom, a Arara Vermelha É um festival É um grupo focólico Que nós criamos em 2008 Que se apresenta No Festival das Araras Que é coordenado Pela Prefeitura de Boa Vista E acontece lá no Parque Germano Sampaio A intenção do festival É trazer para a nossa realidade Aqui de Roraima As tradições populares O folclore indígena As lendas de Roraima Com uma identidade bem própria Com características bem próprias De Roraima Com músicas próprias De autoria de autores Aqui da região Com lendas aqui de Roraima Que muitas vezes As pessoas que estão em casa Não conhecem, né Em 2008 Tivemos um público De 10 mil pessoas Em 2009 15 mil pessoas E a nossa expectativa É que esse ano Supere esse número Então a gente convida As pessoas que estão Nos assistindo nesse momento A estar presente No nosso festival 20, 21 e 22 de agosto E que venha torcer Logicamente pela Arara Vermelha E quem quiser Participar da Arara Vermelha Pode nos procurar Todo sábado e domingo A partir das 6 da tarde Na Praça de Hermano Sampaio Para participar conosco E ir no mar Para a nossa primeira vitória No festival Que coisa linda, né Gostei muito da fala dele Você que está em casa Siga-se convidado A participar do festival Nas Arara Vermelha Chora, safona E emociona o meu coração Chora, safona Que o soluço do teu choro É uma canção Chora, safona Trabalharam aí muito tempo Para ganhar esse prêmio É, desde o ano passado A gente já tinha colocado Na cabeça a questão do tema E fizemos um trabalho Durante 6 meses De janeiro a junho agora Para chegar aqui E mostrar o nosso melhor No tablado O que vocês trouxeram Apresentaram aí Para a população Bom, em termos de ornamentação A gente trouxe Uma sanfona humana Praticamente Com uma escadaria Botamos as meninas Com os vestidos Nessa escadaria Simbolizando o fôlego Da sanfona Esse foi um do Tchan Da entrada Na verdade Da quadrilha Talvez por isso Vocês tenham ganhado O segundo título Nesse Arraial Como é que foi? Quantas pessoas participam Né? Desse grupo? Bom O nosso grupo Hoje é o maior grupo Do estado de Roraima Com 42 casais Mais o casal de noivo E o animador Em torno de Quase 100 pessoas A nossa apresentação Como é que é O trabalho de vocês O dia a dia de vocês Para dançar Trazer uma cultura Como essa Aqui no Arraial Bom O que eu tenho a dizer É que tem que gostar Bastante mesmo Da coisa Porque tem que estar No sangue Tem que gostar Porque é muito Trabalhoso mesmo Dias após dias Montando coreografia Trabalhando com pessoas Que é muito difícil E tem pessoas também Que a gente tira Da sociedade Que estão perdidas Galeras E a gente gosta muito Disso A gente acolhe Na verdade todos Então Não tem discriminação Dentro do grupo Todos que quiserem participar Coração Caipira Está de coração aberto Para receber a todos E Você disse Que é muito trabalho Para realizar Um trabalho como esse E Você já tem aí Uma previsão Já estão se preparando Para o Arraial Do ano que vem Ah com certeza A gente já até Mais ou menos Sem uma ideia Do tema do ano que vem Mas você vai ficar Com uma surpresa aí Ano que vem A gente revela Muito bem Muito obrigada Pela entrevista E a TV Universitária Na cobertura do Arraial Porque aqui A cultura não sai de foco Chora, safona Que faz Que faz O Cadira chorar Chora, safona E o teu choro Vai ser amanhã Dá-me, vamos, vamos Vamos lá, vixi Tu nunca vixi Chora, safona E emociona o meu coração Chora, safona E o seu no fundo O teu choro é uma canção Chora, safona Que faz Que faz O Cadira chorar Chora, safona E o teu choro Contagiu o Arraial Os acordes eternos E os acordes eternos E os acordos Os acordos Os acordos Os acordos O teu choro No meu peito Te grito Nas canções Memodias Que cantam Se espalhando pelo ar Que emociona a refrião E faz o Caipira cantar Emociona a refrião E faz o Caipira cantar Eu sou padrinheiro Com o todo mundo Sou o coração Eu sou Aqui o Arraial tá acabando Foram dez dias de curtição De muita festa De muita pamonha De muita coisa gostosa Aqui no Boa Vista Junina E eu aqui Arrumadinho, bonitinho Não consegui arrumar Uma namorada ainda Eu acho que eu vou me contentar Aqui com uma uva doce Você pode me dar uma uva doce aqui Vê se a minha vida Fica mais adoçada Vixe porque eu não encontrei Nenhuma namorada E eu que me arrumei tanto Tão bonitinho Tão organizadinho Com o cabelo bem penteadinho Opa, mas Nem tudo está perdido Eu sei E ano que vem tem mais Boa Vista Junina Com muita festança Com muita alegria Com muita mulher bonita Como essa daqui Que eu estou tentando No último suspiro Consegui uma namorada E você que está aí Acompanhando a programação Na TV universitária Não sai daí Porque aqui a cultura Não sai do foco Corte coração Ei! Ei! Chora, sanfona E emociona o meu coração Chora, sanfona Que o sol no sul do teu choro é uma canção Chora, sanfona Chora, sanfona Chora, sanfona Chora, sanfona Chora, sanfona Cheireim Chora, sanfona